Saudações pessoal, aqui mais uma vez para parte 3 do Iceberg da Turma da Mônica e... Bem, a minha voz não tá muito boa pois eu tava rouco recentemente E então minha voz não tá 100%, peça desculpa por isso Quinta camada, Águas Profundas, O Pesadelo Bem, eu não sei se isso se refere a um gibi específico, porém eu achei uma creepypasta sobre Turma da Mônica Jovem Edição Zero A Turma da Mônica Jovem Edição Zero foi meio que o piloto do mangá Inicialmente mostrando os personagens mais velhos na fase da adolescência E é raro ter uma versão física dessa revista, pois ela é uma edição de colecionador Penadinho e Cranícola em Laços No filme em live action da Turma da Mônica, quando a Turma tá perdida no meio da floresta Em busca de recuperar o cãozinho de cebolinha ou floquinho Ele se depara com um assustador cemitério e um crânio em cima de uma pedra Esse cemitério é claramente uma referência à Turma do Penadinho E o crânio é um dos personagens desta turma, o Cranícola Uma cabeça que perdeu seu corpo e vive encostada em uma pedra dando opinião em tudo Speedruns É, para quem não sabia, os jogos da Turma da Mônica são modificações do Wonder Boy Existe speedruns sobre ele E é bom essa galera aí tirar o cavalinho da chuva Porque logo logo eu irei aparecer pra também participar disso Referência Tim Maia no Chico Bento Essa referência acontece na edição 448 da revista do Chico Bento E logo no título já tem essa referência, chamada O que eu quero é sossego Assim, referenciando uma das músicas de Tim Maia Camada 6 Fossas Mônica deformadas em moros de escolinhas Para este tópico eu chamei o grande Chuck Chew pra dar uma palavrinha aí Vai, se viram dos 30 aí, rapá Por volta de 2016 e 2017 surgiu um meme sobre certas pinturas de muro com a Turma da Mônica O meme veio pelas expressões e corpos zoados que os personagens tinham Agora eu estarei listando essas pinturas Diga qual sua favorita Mônica com tumor no pé junto com Cebolinha Corpo Desproporcional e o Chico Bento Anão A turma toda se questionando para saber quem é aquele cachorro enquanto tem a Magali Morena Mulher jogando água sem mangueira e Mônica full triggered Mônica good vibes dando banho no Sansão Todo mundo feliz mas a Mônica está trigger porque ela está com o olho vermelho prestes a disparar laser Mônica e Cebolinha Véssico Cascão com muito medo por causa das pinturas horrendas Magali confortando a Mônica por estar triste por ser uma cabeçuda Mônica em um estilo artístico muito bizarro Mônica lisa Cebolinha Moreno fazendo um plano enquanto tem o Sansão Branco Viverto das crianças Personagens gigantes orelhudos e a Mônica gulosa Cebolinha Amarelo, Bidu Amarelo e Mônica de Azul Não, mas isso é infacção Cebolinha Bizarro empurrando a Mônica, cuidado! Mônica indo levar madeira para o Chico Mexicano Bombado Mas ela sem querer bate a cara no ar-condicionado Anderson Mônica Futebolista e Cebolinha Dentusso É, ok, 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 posta aí qual seu favorito E pra você ter noção até o Maurício de Souza comentou sobre esses muros Suas palavras foram Me dão arrepios Mas é uma homenagem Maurício e Tessuca Esse foi um encontro de titãs Maurício de Souza e Tessuca Osama O grande criador de mangás Sendo eles O Diário de Mak-chan Kimba o Leão Branco Astro Boy Bag A Princesa e o Cavaleiro Ele e Maurício foram grandes amigos Mas infelizmente Tessuca acabou morrendo em 1989 Mas seus personagens foram referenciados em Turma da Mônica E mais uma Por causa dessa amizade entre os dois Turma da Mônica é conhecida no Japão Mônica é conhecida no Japão Souza é conhecida em Ele é o que foi sua Nossa sido Seu absoluto Estem Ele é o melhor O Barão Conheceu Os dois Conheceu osos O Para Din '' Te De förs 说 '' '' É? Tetsuka-sensei? 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 Nicodemo original Cidudão tem Paçoca, Turma da Mônica tem o Nicodemo. É um garoto muito bestinha. Maurício de Souza até usou ele pra atacar o seu rival da época. E como é meio que mostrado em seu nome, o garoto é o demônio. Sempre fingindo fazer uma boa ação, mas no final de tudo ele é um completo babaca. Ele até que teve umas histórias mais recentes, só que um pouco mais censurado, um pouco mais... suavizadas. E ele teve algumas aparições em algumas animações antigas. Eu vou contar até três, quem chegaram por último é um bobão. Um, dois, Oi Mônica, eu me chamo Jurema, vou lhe dar a tica. A minha fotografia está na nova embalagem das ervilhas Jurema. Da tica são ervilhas gostosas, são macias as ervilhas Jurema. Da tica... O nosso próximo tópico aqui o próprio Gato Elétrico diz que teve um erro ali, então eu vou dar uma adaptada. As várias Denises. A crise das infinitas Denises. Seriam todas elas as mesmas pessoas, ou totalmente diferentes? Esse é o mistério canônico de Turma da Mônica. Pois existe vários personagens chamadas Denises, mas elas tem sempre algum aspecto diferente, algum vestido, alguma cor do cabelo, sempre alguma coisa assim. A Denise que mais conhecemos é aquela com o vestidinho roxo e o cabelinho meio ruivo. Ela ganhou destaque em 2007, por conta do Emerson Abreu. Sendo uma personagem meio histérica e sempre amiguinha da Carminha Fru Fru. Camada 7 O Abismo Zeebo. O Zeebo. Console esse brasileiro. Fabricado pela Tectoy. Por volta de 2009... Oi Udi! Explica um negócio aí pra nós. Hum, quase! O Zeebo é a evolução do videogame, gente. Você não precisa mais guardar DVDs, cartuchos, CDs. Com a tecnologia 3G, você vai baixar jogos direto no seu console através da rede ZeeboNet. Sem pagar nada, gente. Não há mensalidade e nem necessidade de internet. Em poucos minutos, você estará se divertindo. É! Ao comprar o seu Zeebo, você ganha 3 games fantásticos. Need for Speed, FIFA 09 e Treino Cerebral. Ok Udi, mas você meio que não mencionou que esses jogos que você acabou de falar eram meio que portados de jogos de celular. E os celulares daquela época eram aqueles Motorola lá de levantar e tudo mais. É, aqueles jogos em Java. E no meio disso tudo tinha um jogo da Turma da Mônica. Bom dia! O dia tá tão lindo! Vamos brincar? Outra vez eu acabei na pior. Ai Sansão, que bom que você está bem. É raro ter esse jogo, porque inicialmente você vai precisar de um Zeebo. E você não vai conseguir um Zeebo assim, indo na esquina ali, na feirinha e tudo mais. Capitão Picolé Capitão Picolé é um dos antagonistas da Turma da Mônica. Pois ele é meio que um dos primeiros desenhos do Maurício de Souza. E ele quer meio que apagar a Turminha, porque ele foi esquecido com o tempo. Sua primeira aparição na Turminha foi em 1998, no especial de 35 anos da Turma da Mônica. E vira e mexe ele aparece de vez em quando nas histórias mais recentes. Cascão lavou as mãos Como conscientização da pandemia, finalmente o Cascão lavou as mãos, pra ensinar a higiene e tudo mais. Muitos acharam controverso essa situação, chamando até de Curse de ver o Cascão lavando as mãos. Pois, como você sabe, ele não gosta de tocar em água nem nada. Toneco Toneco faz parte daquele grupinho lá dos personagens esquecidos. Ele é o irmão mais novo de Tina. Aparecia nas histórias dos anos 70. E sua personalidade era um garoto sempre agitado, meio irritado, que tinha pavio curto. Mas depois de 2004 ele apareceu com menos frequência. Mônica derretida. Imagine você lá estudando em sua escola e tudo mais. E o diretor chega e fala Crianças, amanhã a Turma da Mônica virá aqui. Você fica todo empolgado imaginando aquelas lindas fantasias da Turma da Mônica. Mas o que chega no dia seguinte é isso. Toneco A última camada, a profundeza de tudo. Os 10 ajustados. Infelizmente não tem nada para eu ilustrar isso. A única coisa que temos é uma sinopse. Uma família típica morava no subúrbrio, no sobrado. Havia um velho que adorava fugir de casa, uma velha, seu neto Teco, uma menina chamada Carol e outros personagens que contribuíram os 10 ajustados. E uns personagens antigos do Maurício, que não aparecem nos gibis atuais de hoje em dia. Simplesmente, esse é um dos maiores mistérios de Turma da Mônica. E quando só tinha esse tópico para ler, eu quis dar uma modificada aqui e adicionar um próprio tópico. E ele se chamará Isaza Piennes. A Isaza foi uma YouTube Pooper brasileira. Lá por volta de 2011, 2012 eu conheci o canal dela. E sério, Isaza Piennes, caso você estiver vendo esse vídeo, muito obrigado. Você meio que fez minha infância, sei lá. A questão é, ela fazia uns YouTube Poops muito, uh, cursed. Muitos deles estão fora do ar, mas vou mostrar algum deles que eu pude encontrar. Muitos deles estão fora do ar, mas vou mostrar algum deles que eu pude encontrar. Muitos deles estão fora do ar, mas vou mostrar algum deles que eu pude encontrar. Muitos deles estão fora do ar. 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 Agradecimento aos apoiadores do Apoia-se Aindo Expert Alan Silva Banca Body Dia Morningstar Bruno M.F. Müller Bruno Ribeiro Ferrer Caio Pires C. Eduardo N Cid do Não Salvo Daniel Vieira Barbosa Fontes D. Tiago Guari Andrew Lázaro Fabiano Pá Fury Ônega Fuyugi Guilherme Venatio José Manuel da Silva Neto Henrique Vantini Heitor Quirino H O que pode fazer Lato Homem Paz Laudeíno Lagosta do STF Lucas Vasconcelos Lindo do Péu Lobata e Flávia Lorenzo Romantini Luiz Felipe Guimarães Lushka Marro Rita Mr. Kibo Mara Gordinho Nina Anderson Rick Wolf Involveu Gordinho Paulo Henrique Pedro Iwai Pipí de O Leão Abel Marran República Toca Pro Pai Sara Vida Sato Subplanet Stuart Lucas Valente Leão Ulisses Lakatos Valdete Castro Victor Rezende Victoria Jéssica Will Favelado E Yuki Sparks Zé Teto Minus Sou a Mônica Sou a Mônica Sou a Mônica Dói Wilson João Dói Doi Dói 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 Dói